Controlar a pressão, a diabetes e as alterações na tireoide. Para garantir a qualidade de vida, o aposentado Darles toma os remédios todos os dias e há quatro anos ele recebe a medicação na sua porta. É o remédio em casa. O programa foi criado em 2006 e no ano seguinte se tornou uma lei. Tudo começa aqui, na Central de Abastecimento Farmacêutica, onde a receita de cada paciente é conferida e as medicações separadas. Depois, é hora do motoboy Cláudio entrar em cena e levar o kit até o seu destino. Uma ajuda enorme, porque isso aqui ajuda demais. Não só eu, várias pessoas dentro de Uberlândia. Então, uns quatro anos me falaram, aí eu fui, fiz. Todo mês eu recebo, nunca faltou. O remédio em casa leva também sondas e injeções para os pacientes cadastrados na rede municipal de saúde. Assim como Darles, outras duas mil pessoas recebem a medicação na mão, sem ter que sair de casa. Nós já atendemos 25 mil pacientes, aproximadamente 25 mil pessoas. Qual o maior benefício? É garantir a assistência farmacêutica àqueles pacientes acima de 60 anos, ou pacientes que têm dificuldade de locomoção, que por algum motivo ele possa ficar sem o medicamento, sem fazer o tratamento, por dificuldade de ir até a unidade para retirar os medicamentos. Então, essa medicação vai até a casa do paciente. E são disponibilizados mais de 50 remédios para tratamento de diabéticos e hipertensos. E através das visitas nas casas dos pacientes, a equipe do programa percebeu que eles precisavam de uma outra ajuda. O curativo em casa surgiu como uma necessidade do remédio em casa de atender também os pacientes que são acamados e que precisam de atendimento domiciliar para a realização de curativos, de sondagem, de aspiração. Atualmente, estão cadastrados em torno de 600 pacientes e são fornecidos aproximadamente 80 tipos de itens diferentes de curativo e material domiciliar.